O caso que a Rosane vai trazer agora é um caso terrível. Um neto suspeito de matar o avô a facadas. Isso aconteceu em Goiânia. Esse neto já está preso, Rosane? Sim, Lucília, esse neto de 25 anos já está preso, sim. Ele é suspeito de ter matado o avô de 74 anos, olha só, depois de ser repreendido por este idoso aí, por conta do uso de drogas dentro de casa. Então esse neto acabou matando o avô de 74 anos, está atrás das grades. E quem fala pra gente agora sobre este caso é o delegado Raniel Almeida. Delegado, como foi esse crime? Ele fugiu e só foi localizado agora? Muito boa tarde a todos. Esse caso aconteceu no dia 2 de outubro de 2021. Esse idoso chegou a ser socorrido, foi levado para o Gol, morreu no dia 5 de outubro, momento que a gente passou a investigar. A gente verificou que a ficha de atendimento dele lá no Gol trazia informações muito pouco verossímeis, que ele tinha sido esfaqueado em casa, mas não trazia qualquer explicação a respeito disso. A gente passou a investigar e verificou que, na verdade, quem havia matado esse avô era o próprio neto. Logo após o crime, ele deixou a casa em que ele estava morando, juntamente com o avô, recentemente tinha se mudado pra lá, ficou foragido durante todo esse tempo, até que a gente descobriu que ele havia sido internado numa clínica de reabilitação na cidade de Abadiânia, local em que a gente efetou a prisão dele na última terça-feira. Como foi no dia do crime? Teria sido por causa dessa repreensão pelo uso de drogas, mesmo dentro de casa? Ele falou que é usuário de drogas já há muitos anos. Na data do fato, ele estava sob efeito de drogas, de acordo com ele, fez uso de muita cocaína, misturou com bebida alcoólica, chegou em casa descontrolado, alterado. O avô, que já não gostava desse tipo de comportamento dele, claro, esse tipo de postura, foi adverti-lo sobre isso, por ter chegado em casa mais uma vez nesse estado, no momento em que ele se apossou de uma faca de cozinha e esfaqueou o próprio avô. O avô deu abrigo pra ele e acabou morto? Isso, infelizmente. Passava por algumas dificuldades financeiras, se mudou com a mãe pra casa desse avô, o avô o acolheu e acabou sendo vítima dessa barbaridade. Obrigada, delegado, pelas suas informações. É isso aí, gente, eu volto com vocês. Obrigado, Rosane, pelas informações. Onde é que nós vamos parar? Nós mostramos aqui ontem, né, Luciano e telespectadores, um pai que tirou a foto de uma criança de 4 anos pra mandar pra ex, porque não queria a separação, pra ameaçá-la. Agora, um neto mata o próprio avô que o aconselhava a deixar as drogas. Olha a violência, o grau de violência e o que nós estamos passando nessa sociedade que simplesmente deturpa os valores. Qual que é a sua opinião no 985-197000? Que pena deve ter esse neto que, infelizmente, matou o avô a facadas?